Olá, 23 de junho, Diário Espiritual número 91. E como é bom ter você aqui comigo, juntos, para a gente estar aqui assim, ó, eu segurando na tua mão, você segurando na minha, e a gente atravessar por tudo isso juntos, sabendo que não estamos sozinhos, que já neste canal somos muitos, muitos mesmo, e que todos nós estamos unidos na mesma oração, e um dando força para o outro, um ajudando o outro, um dando incentivo, falando, vamos lá irmão, vai dar certo, nós vamos conseguir, não desanima não, não deixa a peteca cair, amanhã é um novo dia, hoje também, Deus está conosco, e nós vamos conseguir passar por tudo isso, positividade, pensamento, sabe, em Deus, e aí a gente consegue. Hoje eu separei para nós um trecho que está em Isaías, capítulo 55, versículo 6, olha que legal esse trecho, Ele nos diz, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Olha que coisa mais bonita, a gente pensar que o Senhor está perto de nós, Ele é acessível a nós, Ele se deixa encontrar, Ele provoca esse encontro, Ele quer estar conosco, e a gente tem que buscá-Lo, enquanto se pode achar, porque a gente não sabe até quando Ele estará, né, disponível assim, é isso que o profeta fala, e não porque Deus vai se retirar das nossas vidas, Ele nunca vai, mas pode ser que seja tarde para nós, né, se eu pensar assim, amanhã eu vou atrás do Senhor, amanhã eu busco o Senhor na minha vida, e aí a gente se acerta, e se você não tiver amanhã, então a gente precisa buscá-Lo hoje, enquanto é tempo, enquanto se pode encontrá-Lo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, não porque Deus vai mudar, Deus não muda, nunca, jamais, Ele é eterno, Ele sempre será, mas eu posso mudar, eu posso não estar aqui amanhã, e se eu deixar para amanhã, esse momento de encontro com o Senhor, pode ser que eu não tenha mais Ele, então olha a importância de estar todos os dias unido ao Senhor, todos os dias, buscando este mesmo Deus em nossas vidas sempre, dizendo para Ele, hoje é mais um dia Senhor, estou aqui, eu sei que você está aí, e que nós estamos juntos, nunca desistir, nunca desanimar de estar unido a Deus, nunca, jamais, Ele é a nossa força, Ele é o nosso combustível, é Ele que nos move, que nos coloca de pé todos os dias, e que nos dá mais uma chance para começar de novo, então eu queria que você soubesse, que hoje é tempo de buscar a Deus, hoje é tempo de louvar tudo o que Ele faz por você, hoje é tempo de abrir o coração e dizer, Pai, eu estou aqui, age em mim, hoje é tempo de deixar que a vontade do Senhor aconteça na tua vida e na minha, porque hoje é o tempo que nós temos, né, Santa Terezinha já dizia isso, bem sabes, meu Deus, que eu só tenho hoje para te amar, e é justamente assim mesmo, quem é que nos garante o amanhã? Ninguém, ninguém sabe que tem certeza que vai estar aqui amanhã, no dia de amanhã, e que vai ter esse dia, certeza absoluta, não temos, a gente espera que estejamos, né, por isso a gente precisa viver bem esse hoje que Deus nos dá, vamos encerrar então juntos com esta oração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, Obrigada, Paisinho querido, porque eu tenho o hoje para te encontrar, e porque o Senhor se deixa encontrar por mim, o Senhor quer este encontro, o Senhor deseja e sempre desejou este encontro da minha alma com a sua, da minha vontade com a sua, do meu ser com você, e eu quero, Senhor, encontrá-lo, eu quero buscá-lo, eu quero ter a tua presença na minha vida hoje, neste dia, que é um presente que o Senhor me dá, por isso ele se chama Tempo Presente, eu quero estar contigo neste momento, Senhor, e em todos os momentos que eu puder buscá-lo e encontrá-lo na minha vida, porque eu não sei até quando eu terei este tempo, mas o tempo que eu tiver, meu Paisinho, eu quero estar contigo, Amém Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. 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 Amém.